Se alguém perguntar por mim Diz que eu fui por aí Levando um violão debaixo do braço Em qualquer esquina eu paro Em qualquer gutiquim Eu entro e se houver motivo É mais um samba que eu faço Se quiserem saber se eu volto Diga que sim Mas só depois que a saudade se afastar de mim É, mas só depois que a saudade se afastar de mim Eu tenho um violão para me acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou popular Eu tenho a madrugada como companheira É, a saudade me dói No meu peito me rói Eu estou na cidade, eu estou na favela Eu estou por aí sempre pensando nela Se alguém perguntar por mim Diz que eu fui por aí Levando um violão debaixo do braço Em qualquer esquina eu paro Em qualquer gutiquim Eu entro e se houver motivo É mais um samba que eu faço E se quiserem saber se eu volto Diga que sim Mas só depois que a saudade se afastar de mim É, mas só depois que a saudade se afastar de mim Eu tenho um violão para me acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou popular Eu tenho a madrugada como companheira Meu bem, vem cá, diz É, a saudade me dói No meu peito me rói Eu estou na cidade, eu estou na favela Eu estou por aí sempre pensando nela Eu estou na favela 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 Eu tenho um violão para me acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou popular Eu tenho a madrugada como companheira Meu bem, pai A saudade me dói, no meu peito me rói Eu estou na cidade, eu estou na favela Eu estou por aí sempre pensando nela Pensando nela Pensando Valeu